Você já deve ter conferido no site ventoatacado.com as nossas peças, blusas, top cropped e também as nossas saias de jeans longa, vestidos longos de malha e os vestidos macaquinhos jeans curto. E também agora eu vou te falar sobre a promoção de short jeans com detalhes com cinto, pedras e rendas, onde você pode estar adquirindo, na promoção de hoje, 30 peças por mil reais. E também você pode estar adquirindo 100 peças com frete grátis pela Tom Carmo.